E ganha mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no fim de hoje, vamos dar uma olhada em momentos engraçados aqui do futebol, beleza? Momentos aí que ninguém entendeu nada, então aqui é os momentos estranhos aí, diferentes do futebol. Antes de começar, cara, eu queria pedir pra você dar uma passadinha lá no vídeo que eu fiz de quiz no canal DualSport, caso você ainda não tenha dado uma conferida lá no vídeo dessa semana. Toda semana eu tô fazendo um vídeo de quiz lá, se você gosta de vídeos de quiz, não esquece de dar uma passadinha. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vai lá, rapidinho. Enfim, vale muito a pena assistir lá, tá muito difícil, é bom pra quem gosta de um desafio, mas enfim. Bora aqui pro vídeo, então, vamos lá. Ó, pessoal, começando aqui com o Arthur lá, o Arthur não tem mais motivo. O Ozzy, ó, o Ozzy aqui no ar, se não é o Bale zoando ali. Ah, o Guardiola também, caraca, a quarentena deixou todo mundo doido, cara. A quarentena, pessoal, enlouqueceu já, pessoal. Pessoal enlouqueceu completamente. Ó, o time do... O time do Arsenal ali dando uma trollada no Liverpool, né. Que o time do Liverpool não conseguiu acabar a Premier League Invicta como o Arsenal conseguiu, né. Enfim, o Pogba ali também com o Bruno Fernandes. Jesus, o Maguire aqui, ó, olha só. Meu Deus do céu, cara. Enfim, mas, cara, o Ozzy no Arsenal. É uma parada, o Ozzy com aquele guarda-chuva, velho. É uma parada fantástica, cara. Fantástica. Enfim, isso aí é um cara reagindo ao jogo do Arsenal, é isso? Pelo que eu entendi, é isso, né. A reação dos torcedores do Arsenal. Caraca. Muito engraçado, né, cara. O pessoal lá do Arsenal já tá de saco cheio, já. Enfim. Ó, mais um lance aqui agora. O maluco imitando o Naruto ali. Que boa, né. Tranquilaço aqui. Faz parte. Mais um lance do Bruno Fernandes aqui agora. Enfim. Caraca, o Bruno Fernandes apareceu bastante nesse vídeo aqui, né, pessoal. Tentou dar um drible ali pra cima do cara, não deu certo. Não, e esse gol do Elbeck. Caraca, meu irmão. Que golaço. O Elbeck não fazia um gol na Premier League. 27 anos. Caraca, cara. Que lance, pessoal. Que lance estranho, né. Que lance bizarro aquele do Elbeck. Pelo amor de Deus. O Pires aqui recebendo a bola ali. Jogaram forte em cima dele, né. Caraca, pessoal. Que doideira isso aqui, cara. Ai, ai. Um lance aqui no maluco de maca. Qual que é? O que aconteceu? Ah, o maluco entrou no gol, né. O goleiro teve que sair machucado. A defesaça aqui do cara. Com a camisa amarela aqui. Defesaça. Foi pra dentro. Enfim. Uma cobrança de falta aqui. O time do Manchester United. O cara foi lá pra dentro. O Derrê mandou ele voltar. Ai, ele foi pra barreira. Ai, o time do United tomou o gol. Meu senhor. Olha essa jogada aqui também. Ei, Maguire. Tá jogando muito, hein, irmão. Jesus. Nossa, mas aquele gol da falta. Aquele gol de falta foi muito bom, velho. O cara foi lá. Aí o Derrê falou. Vai lá, vai pra barreira. Aí o cara voltou. Aí tomou o gol de falta ainda no final. Meu Deus do céu. Ai, ai, cara. Tem que ser muito... Tem que ser muito comédia pra fazer isso. Esse lance aqui. O cara bateu sem olhar, pessoal. Caraca. Tirou uma moral ali mesmo. Tirou uma onda mesmo. Nossa. O Sterling aqui. Vai falar que não foi nada, né? Na bola, na bola. Segue o jogo, segue o jogo. O Sarri falando alguma coisa com o Cristiano Ronaldo ali também. O Cristiano Ronaldo aparentemente não entendeu muito bem. Minha nossa senhora. Olha o gol que o... Agora tá explicado que o Lewandowski faz três gols por jogo também. Só faz... Olha tipo os gols que a galera toma lá na Bundesliga, né? Caraca, pessoal. Futebol voltou com vontade, né? Os jogadores aqui voltaram com uma vontade, irmão. Minha nossa senhora. Um lance de pênalti ali agora. Um lance do... Putz, essa partida aí foi muito importante, né? Do Atlético... Eu ia falar Atlético Mineiro. Atlético de Madrid contra o Barça. Enfim. Caraca, aquele ali é o Baili tentou... O Baili tentou dar um golpe de escorpião ali nele. Caraca, o cara xingando geral ali também. Pessoal... Não dá nem pra falar nada, cara. Não dá nem pra falar nada, velho. O Iguainha ali tomou um abraço caloroso também da torcedora. Não dá nem pra falar nada, né, pessoal? Muito bom aqui esses lances. O maluco lá... Pô, primeira vez que eu vejo... O coreano bateu no Célio Ramos, cara. Na moral. Primeira vez na minha vida. O mundo já não é mais o mesmo, né, cara? O mundo já não é mais o mesmo. Nossa! O juizão aqui, ó. Sofreu o maior atentado ali. Benzema meteu um gol de... Com domínio. Esse lance é muito bizarro também. Mas, enfim. Esse aqui, o cara já sai de maca depois, velho. Bora dar ver. Oitado. Os lances do Davi Luiz tem que ter sempre. Sempre tem esses lances do Davi Luiz. Sempre tem. Se não tiver lance do Davi Luiz aqui nos vídeos do canal, não faz... Mas... Não tem nem graça, né? Eu nem assisto. Se não tiver o erro do Davi Luiz, eu nem assisto o vídeo. Né, pessoal? Enfim. Esse lance aqui é o cara mandando olhar pro... O time do Barcelona mandando olhar pro telão, né? O Ansu Fati sendo expulso também. Lacazette entrando ali. Saindo, na verdade. Aí depois o cara foi expulso já de primeira, né? É. Foram dois lances aqui. O do Ansu Fati e desse garoto aí. Enfim. Teve um maluco ali que não tava aplaudindo não, né? Não tava aplaudindo não. Ali na linha do Master City. Eu não vi quem foi. Enfim. Ha! Esse... É muito bom, cara. Na moral. Tem os lances que são... De cinema, assim, sabe? Parece que é um lance de cinema mesmo, cara. Na moral. Lá no Arsenal, então... É só lance de cinema mesmo. O Ander Herrera sendo retirado de campo. Bem de boa também, né? Nossa. Nossa. Esse lance do Van Persie é ruim. Ruim de assistir. Esse do Haaland também é muito engraçado. Miller cumprimentando com o pé. Esse gol que não foi marcado, né? Esse gol aí não foi marcado. Como assim, né? Como assim aquele gol aí não foi marcado, né? Não tem nem sentido isso. O cara deu uma alisada na careca do outro. O desrespeito é real, né, pessoal? Dar uma alisada na careca do outro é o desrespeito. Nossa, olha esse lance aqui também, cara. Três vezes o travessão, a bola, cara. Enfim. Quatro machucados naquele lance ali. Mas é isso, pessoal. Acabou aqui o vídeo, então. Cara, um compilado bem engraçado. Um compilado bem engraçado aqui. Vários lances sem explicação nenhuma, né? Muito comédia. Enfim, cara. Eu curti bastante. Espero que tenham gostado também. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. Não esquece, por favor. E não esquece também de dar uma passadinha no quiz lá do canal do Allsport que eu fiz. Se você gosta de desafio aí, se você gosta de quiz relacionado a futebol e tal, tenta responder comigo lá. O vídeo, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Beleza? Mas é isso, então, pessoal. Tamo junto. Valeu e até o próximo.